Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. Um ciclista ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão com um veículo pesado de mercadorias na tarde desta sexta-feira, na variante à Nacional 104, próximo da rotunda da Autostrada nº 3, em Santo Tirso. A vítima, com 43 anos e residente em Lordelo, no Conselho de Guimarães, circulava no sentido Santo Tirso-Trofa, quando foi colhido pelo pesado. E terá ficado debaixo do rodado do reboque. Houve a necessidade de extrairmos, retirar o reboque e extrairmos a vítima. Foram prestados os cuidados para o hospitalar. Foi solicitado apoio diferenciado, tendo neste é o hospital Acibo de Santo Tirso e a VEMER, viatura médica, do hospital de Famalicão. Trata-se de um ferido grave. A nossa chegada à vítima encontrava-se com os membros inferiores, debaixo dos rodados do reboque. E neste momento, os ferimentos eram localizados nessa zona. O homem foi transportado pelos bombeiros voluntários de Santo Tirso para o Hospital de São João, no Porto, com o acompanhamento médico da equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Unidade Vila Nova de Famalicão, do Centro Hospitalar do Médio Ave. Nas operações de socorro, os bombeiros vermelhos mobilizaram 3 viaturas e 8 elementos. No local esteve ainda a Polícia de Segurança Pública de Santo Tirso e uma brigada de investigação de acidentes da PSP do Porto.